Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Começando mais esse vídeo aqui, tô indo lá pra minha mãe passar o dia lá, tinha muito tempo que eu não ia lá, minha prima chegou de viagem e desde então ainda não fui lá ver ela, então eu vou hoje lá, tanto lá, aí eu vou lá ver ela e é isso, e acompanho meu dia aí pra vocês, vou gravar meu dia todo pra vocês, tá? Então bora, olha aqui neném, dá um oi aqui, oi, ai meu Deus, quase derrubo o celular, vamos lá gente, sabia que eu tava gravando, eu não tô tão feia, oi galera do canal da Brenda, eu não sou assim grata não viu, é só a mesa, a mesa bem arrumadinha a mesa pro café da manhã, mas a gente mostra a realidade aqui. Aqui gente, bem arrumadinha, que foi? Galera, compra copo pra mim que eu só tenho... Gente, tô aqui almoçando, um arrozinho com feijão e frango, pé de frango. Ali, você tá ali enjoado, querendo dormir, e a sol tá bem ali, lavando roupa. E a mãe daqui, né? Os negócios... E de máscara, direto dentro de casa. Ai, eu tô vendo mesmo. Vou usar com um topo, ó, aí tá um nozinho aqui de lado e tal. Vendendo online, gente, o povo tá lá em Português querendo comprar. É, eu tô com a loziqueira, o pensamento da Solene a roupa de lá pra gente. Não, eu tô com a roupa de velho, tu vê a roupa que eu gostei, né? Calça real, mulher de 80 anos, que usa. Ai, gente, vai mandar roupa pra mim. Olha, você tá de 30 e tal, bicho e tem esse caprado. 40, cara de 70, campeonato. Aí tem a orange. Disposição, pior ainda. Tem esse aqui que é um croppedzinho lindo também, ó. Ai, meu Deus, eu não gostei disso. Não, nem eu gostei. Tem esse cropped aqui, ó. Esse aqui é bonitinho, tá? Não acerta, não acerta. Tão tanto cropped, tudo lixo. E eu aqui, gente, toda assanhada, botando a Alice pra dormir. É assim. Eu escolhi de um dela, foi esse. A hora que ela monta o look. Aí tu vai esquecer de mandar. Vou ver. Vou esquecer mesmo de gravar. Aí tu vai esquecer de botar. De botar. Olha a boca. Mulher, ó. O filho da casa. Olha a live, vai vender ao vivo? Vai vender tudo isso aí, sabia? Oi, galerinha do canal da Brenna. Não, não é pra botar, não. Não, é só pra frescar, viu? Só tô frescando aqui. Tô olhando pra minha cara de iPhone, porque iPhone deixa a cara de qualquer pessoa feia, bonita. Gente, eu não vou fazer tornozinho ou doce? Tem um carote. Vermelho. Vermelho. Posso ter um vermelho? Um vermelho. Oh, porque tem... Não é pra botar esse... O vermelho ficou. Isso aqui é a minha tia do buchão, a Brenna do buchão e a sua do buchão. Calma. Não sei. Todo mundo aqui tem um buchão, menos a Caliane. De quanto, meu querido, que ela não tem a pericão, a hora dela vai chegar. De quem? Vai chegar. A da Caliane vai chegar, viu? Já vai dar certo. Eu achei que a minha hora nunca ia chegar, mas chegou. O quê? É só pra ver o bucho. Engordar, Caliane. Ah, engordar? Gente, hoje tá fazendo 15 graus. 15 graus, sério. Com certeza, minha filha. Eu achava que era impossível engordar. E olha, eu acho que esse exercício tá dando resultado, Caliane. Eu tô gravando aquele vídeo em Vitor, nem ouviu. Fiquei com o dia depois. Gente, faça um exercício em casa, tá certo? Porque essa quarentena pode ajudar muito nesse exercício em casa, tá? Por favor. Fiquem todos gostam de elas para o final do ano. Todo mundo fica lindo. Eu acho que fez diferença, Brenna. Mangravide. Achei na bunda e nas pernas um pouco. A bunda acho que fez mais do que nas pernas. Gente, agora a gente tá indo ali comprar um bolinho pra nós merendar. Gente, vamos ver. Ali, ó. Não tem edra. É louco. A bugleira, a bugleira. A Brenna é a blogueira. Sim, gente. Vamos entrar aqui no meu carro, né, galera? Estamos aqui na rua. Olha aí. Olha o dono do carro vendo aqui. Olha lá. Eu sempre fiz isso, mãe. Já tem 10 anos que eu morro de catalão e eu faço isso. Até agora não aconteceu nada. Estamos aqui, gente, conhecendo a cidade, tá? A gente chegou de Fortaleza faz dois dias. Estamos conhecendo a cidade. Não conheço nada aqui. Olha o celular. Olha esse celular. Vamos guardar. Usei máscara, né, galera? Ela vai usar máscara porque ela é... Mulher vai dar o feto. Vai dar certo. Eu sou do Fortaleza, né? A gente poderia ter ido por baixo, né? E aí? Era mesmo. Oi, gente. Tudo bom? Oi, gente. Pera aí, alguma coisa? A gente foi comprar um bolo de cenoura. A gente foi comprar um bolinho ali, gente, pra gente merendar. Merendar e lanchar, tá? Eu aprendi... Uma nepelada. Pra lanchar, né? É, eu vou mepelar. Eu comprei uma panda só. A gente trouxe Broa lá de Fortaleza. Broa. Tá? Broa, ela trouxe lá de Fortaleza pra mim. Pão de café. Que? Ela disse assim, eu comprei uma nepelada, gente. Tá aqui, uma nepelada. Olha o bichinho besta, viu? O bonequinho é... Pois é, galera. Faz uns três dias que eu cheguei. Muito famosa, tá vendo? Vai, Begdouro. Gente, essa é minha prima, tá? Pra quem você... Mas eu te conheço, se for antigo... Quem for antigo aqui no canal. Conhece, não? Eu nunca apareci. Apareceu assim, uns bonitinhos. Nunca na vida, nunca na galáxia. Nunca apareci pra mim. Bicho tem medo, meu bem-mô. Tira massa pro povo, vê tua cara. É a cara dela desse jeito, ó, gente. Gente, não vejo minha cara não, porque senão vocês vão se inscrever no canal. As garotas se arrumando, se arrumando. Só tu tirou a etiqueta? Não. Olha a minha etiqueta, melhor. Se arrumando, gente, pra poder... A mãe, não. Os modelos da Lucapricha. Arrumando aqui também, pra poder tirar a foto. Tira outra foto? Divulgando o canal da Lucaprichas. O canal não, né? O canal não, a lojinha da Lucaprichas. Olha aqui também, olha as coisas. A bagunça, né? Olha ali a senhora. E eu tô só aqui, só observando. Vou mostrar elas mesmo, porque elas são bonitas. Porque se eu for me mostrar... É um look casual, né, menina? Pra mostrar que dá pra usar as coisas sem tênis. Olha, sandalinha nos pés. Olha ela, rapaz. Agora ela vai lá tirar umas fotos. Vou deixar o Instagram delas pra vocês seguirem, se vocês quiserem. Gente, essa é a lojinha da minha mãe, que ela está começando agora, olha. Agora que ela tá começando, tá tudo se encaminhando. Ela é uma querida. Inclusive, esse look que ela está é da Lucapricha. Tirei umas fotos bem lindas, gente, pra colocar lá no Instagram da loja. Olha. E aqui, ó. A proprietária. A proprietária. Não é uma doida, mas tudo bem. A lojinha e aqui a proprietária. Oi! E essa é a ponteiro? Agora eu falo pra galera aqui onde que a senhora pega inspiração pra montar essa lojinha. Olha, eu comecei a vender roupa com 300 reais, me inspirando em uma youtuber, Mari. E tá dando tudo certo. Eu me inspirei nela e sigo os conselhos dela e tá dando tudo certo. Tá dando certo pra ela e ir pra lá, né? É. E ir pra Mari. Pra todos. Vou deixar o link do canal da Mari aqui, gente, pra vocês conhecerem o canal dela, viu? Vão lá, se inscrevam. Deixa o like. E aí? Ajudar aí a colega, né? É. Eu amo isso aqui. Gente, ele ganhou um bobs aí pra a família inteira aqui, ó. Querendo um pedaço. Me ajuda. Porque minha cunhada deu pra ele, coisa que ela nunca dá pra lá. Eu não acredito. Ela nunca dá pra gente. Ela nunca dá pra lá. Ela é o hashtag Tami. Ela é o mesmo jeito pro Tami. Se eu ver esse vídeo, obrigada. Eita, menina. Calma aí, eu não compro pedaço. Uma outra aqui também? É. Eu nunca... Gente, finalmente a gente comprou o carro da minha inteira. Olha ela. Olha ela. Eita. Olha aí. Quero botar a boca. Não pode. Não pode, viu? Gente, toda descabelada aqui agora. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque senão vai ficar muito grande, né? Como vocês sabem, depois vai ficar cansativo de ver. Tô desvestida, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, por favor. Pra gente bater logo mil inscritos. Meu sonho. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.